Bom, falar agora sobre um outro carro que fez parte da minha vida Esse carro não pertenceu a minha família, né? Nem aos meus pais Mas é um carro que fez bastante parte aí da minha história Bom, como vocês já viram em outro vídeo Em outras filmagens que tem aqui de época, da família e coisa Eu tive aquele jipinho, o Peg Perego Gaúcho O jipinho elétrico aí, que foi meu brinquedo favorito aí durante muito tempo Acho que na verdade pra quem é criança, que gosta de carro Pra quem sempre gostou muito de carro Acho que é o melhor brinquedo que alguém pode ter O primeiro contato aí com a direção de um carro Você conseguir manter o carro em linha reta Enfim, saber o quanto você vai virar pra fazer uma curva Acho que é pras primeiras noções aí que a gente pode ter Eu falo muito do Gol de geração 4 Mas na verdade o primeiro carro foi o Gaúcho, né? Mesmo sendo um carro elétrico E eu ganhei ele, essas filmagens todas que eu tô andando nele Na frente da Omega Suprema e tudo mais Num apartamento que a gente morava na Gávea, aqui no Rio de Janeiro Logo em seguida a gente se mudou pra Lagoa Rodrigo de Freitas O lugar onde eu falo que eu fui mais feliz na minha vida, realmente E eu até tive esses dias lá, eu tirei foto do prédio Eu fiquei falando no outro vídeo lá sobre os carros que fizeram parte da minha vida Eu falei sobre o prédio Fica na Epitácio Pessoa 2800 Tá aí uma foto do prédio, eu vou botar aqui Eu tive lá esses dias, eu fui fazer umas fotos, umas filmagens Porque eu gosto de contar essas histórias Eu acho que algumas histórias aí, alguns momentos precisam ficar registrados Depois a gente acaba indo embora e essas histórias não são contadas Então, na frente, exatamente na frente do prédio tem a Lagoa Rodrigo de Freitas E tem as partes ali, campo de futebol, área infantil e tudo mais E exatamente ali na frente existia, existe aliás, até hoje, uma empresa chamada Playtime Playtime Diversão e Recreação Limitada Essa empresa pertence ao Newton Newton acabou ficando amigo aí do meu pai E acabei tendo contato com ele agora, 19, 20 anos depois Foi bem legal, ele me cedeu algumas fotos Me autorizou a estar fazendo esse vídeo aqui falando sobre a Playtime Deixa eu corrigir Na verdade o nome da Playtime é Playtime Diversões e Recreação Limitada E não diversão, como eu havia falado Então o Newton fazia lá o aluguel dos gaúchos, né Deixava o gaúcho, qualquer carrinho da Peg Perego elétrico aí Ele fazia aluguel em alguns pontos da Lagoa Aliás, em dois pontos da Lagoa E alguns pontos em Copacabana, né Então ele alugava o gaúcho, alugava a Jeep Nevada, Jeep Ranger Magnum Se alguém teve aí quando criança, me fala aqui, por favor, algum desses modelos Moto Driver, Moto Teneré A Teneré é exatamente a Teneré que a gente conhece da Yamaha Só que em miniatura e elétrica E ele alugava também outras marcas Além do Peg Perego ele deixava lá disponível para locação Você alugava, o preço em 1996 Era 10 minutos por 4 reais e 15 minutos de volta por 5 reais Claro que todo mundo alugava os 5 minutos E eu sempre pagava 10 reais porque eu ficava meia hora Então um dia eu desci com a minha mãe, com o meu pai A gente foi com o meu irmão, a gente foi para a Lagoa passear E eu vi um monte de gaúcho disponível para locação Eu falei, nossa, eu quero andar no gaúcho Pô, eu tenho igual, eu quero andar E eu lembro que eu andava E eu já ficava prestando atenção nas diferenças, né Porque tem diferença de modelo Depois eu vou fazer um vídeo sobre, especificamente sobre gaúcho E o que eu estava falando anteriormente das coisas que precisam ser registradas E tal, eu estou fazendo um mini documentário Sobre essa época, sobre o que eu vivi Fora relacionado a carro, né Eu estou sempre falando de carro Mas falar um pouquinho sobre essa época aí da minha vida Que foi de 95 a 2000 Que eu acho que foi os melhores 5 anos aí que alguém pode ter na vida E eu acabei fazendo umas fotos Enfim, fiz a foto do prédio aí que eu coloquei Eu como uma pessoa que precisa ser internado no hospício Acabei colhendo um pouco de terra ali Onde eu ficava quando era criança Botei num potinho, está ali na minha mesinha de cabeceira Né E eu guardo com muito carinho Porque realmente é uma época que não volta mais Acho que hoje em dia As próximas infâncias não vão ser vividas desse jeito Não estou dizendo aqui que foi a melhor infância Mas pelo menos foi muito significativa pra mim Então eu guardei, eu olho com carinho Nos momentos que eu estou mais deprê Assim, eu dou uma olhada e lembro daquilo tudo Né Tenho a intenção aí de Depois meu gaúcho foi vendido em 2001 Meu pai vendeu pro próprio Newton E ele ficou lá disponível pra locação Provavelmente as crianças bateram com ele e tal E ele hoje em dia não existe mais Mas eu pretendo, se um dia eu tiver um filho Comprar um gaúcho Né Não vou forçar o menino a gostar de carro, né Ou a menina Mas pretendo um dia comprar, reformar Deixar do jeito que o meu era E deixar aí disponível De herança aí Um pouco da história que eu tive Então voltando, né A falar um pouquinho aí da Playtime e do Newton Em 1996 A gente começou a andar ali E viu que tinha O Newton acabou fazendo manutenção também No meu gaúcho Né Porque o gaúcho, por exemplo Utilizava a bateria de alimentação De 6 volts E era caríssima Durava pouco E o Newton descobriu aí Como fazer a conversão Para 12 volts Bateria de bateria Bateria veicular Né De 60 amperes Então se desse algum problema Bastava você ir em uma casa de bateria E comprar uma bateria veicular Para Para o gaúcho Né O meu tinha um carregador Fixo no carro E nos casos lá No caso dos Carrinhos do Newton Ele saia Pela Pelos pontos Distribuindo novas baterias E recolhendo baterias Que já estavam utilizadas Eu não me lembro exatamente a autonomia Mas era bastante Viu O meu gaúcho Eu conseguia fazer uma Uma autonomia aí De sair do prédio Eu não sei quanto isso vai representar Em quilômetros Mas andava bem Viu Para quem conhece Eu vou Eu posso fazer depois uma medição E falar um pouco Mas Quem quiser pesquisar Eu morava na Epitácio Pessoa 2800 Eu saia do prédio Ia até a Lagoa Pela Pela passarela E ia andando com ele Até o clube Caissaras Voltava e ainda voltava Para o prédio E as vezes ainda dava Umas voltas Lá Onde o Newton Costumava alugar os carrinhos Na parte da Quadra de futebol Então era uma autonomia Até razoável Para aquela época E para uma bateria Que não é recarregada Enquanto o carro está andando Ela não é recarregada Ela só Ela está lá passivamente Só para Só para doar energia Ela não recebe A energia de volta Então era uma autonomia Até que legal Mas vamos lá Por que Por que isso tudo O que que O que que isso tudo Tem a ver com o carro Que eu mencionei aqui Que fez parte da minha vida O Newton Quando ele começou Ele tinha acho que Três gaúchos Era uma coisa Mais Enxuta De mais Uma frotinha Mais enxugada Todo mundo começa assim Com um pouco E vai aumentando E ele tinha aí Acho que uns dois Ou três gaúchos Umas motinhos Umas coisas Uma coisa ou outra Uma cadeirinha Que ele levava Uma mesinha Que ele levava O pessoal está com a prancheta Para anotar os Tempo de locação Entrada Fluxo de caixa Coisa e tal E ele tinha uma A20 Tem aliás Até hoje Uma A20 1985 Preta Custom A caçamba dela É mais alongada Não sei Se isso tem a ver Com ela ser custom Ou não Mas a traseira Era mais longa A caçamba dela Era mais longa Preta De placa KSN 9886 Primeira vez que eu vi Esse carro Fiquei doido Porque Eu já tinha visto Algumas vezes na rua Eu tinha Eu tinha em 96 Eu tinha 5 anos de idade Eu me lembro Eu tenho a memória Muito boa Assim Modéstia à parte E eu me lembro Da frente dela Com aquela gravatinha azul Aquela frente quadrada Se eu não me engano Eu não sei muito o ano Desses carros Apesar de eu ser bastante fã Eu não sei muito o ano deles Mas se eu não me engano 1985 É o primeiro ano da A20 Da série 20 Da A20 C20 D20 Com essa cara quadrada Já de Opala De Opala Mais moderno Se eu não me engano 85 é o primeiro ano Porque Acho que 84 Ainda é a frente Da Veraneio Antiga Aquela frente Da C10 Esses modelos Eu não sou muito conhecedor Dessa Dessa safra De 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 caminhonetes Da GM Mas essa A20 Me marcou muito Porque eu me lembro Que a gente Na época Tinha a Suprema E eu via A20 Ela era enorme E era uma época Que não tinha Muita regra Muito Muito Disso De Você Por exemplo A Lago Rodrigo de Freitas Toda Era estacionamento O pessoal parava Em cima da calçada Réveillon Ficava Em cima da calçada Não tinha reboque Até tinha Mas não era uma coisa Tão rígida Como é hoje em dia Tá Então o Newton Parava A20 Bem em cima Assim Do gramado Assim no meio Do gramado Então ficava aquele carro Que eu já gostava De carro antigo Então era um carro Ela era 85 A gente está falando De 96 Ou 97 Era um carro Que Tinha lá Seus 12 13 anos Mas ela era Super inteira Na época Ela era Incrivelmente inteira Então eu via Aquele carro Em cima da grama Exposto Na época Ela tinha Uma capota De lona E nela Dentro da caçamba Abrigavam Dois gaúchos Um atrás Do outro Assim As motinhas Assim em volta E as baterias Enfileiradas Ao lado O Newton Fechava A caçamba Dela E a parte Da lona Ficava aberta Você via Lá dentro E tudo mais Pouco tempo Depois Eu acho que Menos de um ano Depois Isso a gente Está falando De 97 98 No máximo 98 O Newton Acabou trocando A capota de lona Por uma capota De fibra Ele me cedeu Algumas fotos Eu vou estar Divulgando As fotos A primeira delas As duas primeiras São as únicas Duas fotos Que a gente pode Ver a 20 Como era Em 1997 Na verdade Eu acho que é De 1998 Porque quando ele Trocou a capota De lona Que provavelmente O pessoal jogava Guimba de cigarro Coisa pela janela E furava O teto da lona Lá Eu me lembro Do Newton Contando isso E ele trocou Por uma capota Dessas de fibra Essas capotas Que apareciam No fim Das quatro rodas Que o pessoal Botava em saveiro Botava em pampa Aquela capota de fibra Que ela virava Uma Por exemplo A saveiro Virava uma parati Inclusive ela tinha O fecho da caçamba Então na verdade Ela abria Em duas partes Lá na caçamba Abria aquela Aquela parte Que você desce E a parte Aqui de cima Da capota Abria também Então ela ficava Aberta em duas partes E não Inteira pra cima Como a parati Espero que vocês tenham Entendido Não expliquei muito bem Mas tá bom E essa capota Era azul Eu não sei se ele Comprou semi nova Mas ela Por algum motivo Ela era azul E se vocês verem Na foto Na foto Tá preta Eu me lembro Que eles pintaram Depois de preto Com color jean E Pintaram de preto Se eu não me engano 98 Então por isso Que eu acho Que a foto É de 98 Então essas fotos São os únicos registros Que a gente tem Da A20 Ainda desse jeito Ainda bem inteirinha Com essas rodinhas Toda pretinha Toda certinha E Como a gente Acabou ficando amigo Do Newton Meu pai Acabou ficando Bastante próximo Assim dele Estavam Sempre que precisava Fazer manutenção O Newton Ali em casa Resolvia manutenção E aí acabou Que meu pai Sempre gostou muito De futebol Eu queria ficar Sábado e domingo O dia inteiro Na Lagoa Meu pai Meu pai ia assistir Para ir de A20 Teria que Fazer um retorno Fazer um retorno Lá na frente Dar a volta ao mundo Para poder chegar No meu prédio Sendo que era Só atravessar a rua E aí eu ficava Inventando mil e umas coisas Não, não Vamos Já vamos aproveitar Para recolher os gaúchos Aí o senhor me leva Faz a volta Me leva E tal Ele não Vou te levar andando Que é mais fácil E tal Mas muitas vezes Eu fui de A20 Para casa E eu me lembro Da A20 Que ela era Imagina Eu tinha 5, 6, 7 anos De idade E o carro era enorme Eu ainda era pequeno Então o carro era enorme Era maior do que era hoje Para mim O que é hoje Eu com 1,83 Naquela época Tudo era maior Inclusive Essas fotos que eu fiz Eu passei ali Pelos lugares Eu sou tão nostálgico Que eu consigo Passar um filme Na minha cabeça Eu consigo me concentrar tanto Que as vezes Eu sinto a energia Eu sinto até o cheiro Do que tinha Naquela época Sabe E eu fiquei ali Naquele espaço Que eu ficava Quando eu era criança E eu pude perceber Que o espaço Não era tão grande Assim Eu que era pequeno Então O habitáculo da A20 Era enorme E era aquele banco Interiço E ela tinha ar-condicionado Um ar-condicionado Gela-saco O pessoal chama de gela-saco E Ela toda inteira Com os forros de porta Com aquela luzinha de teto Aqui atrás E ela tinha aquele Esse eu posso falar Que tinha mesmo Porque removeram Devemos ver ou não Fecharam Com duro epóxi Sei lá Ela tinha aquela Suspensão a ar Suspensão não Uma abertura Que você abria Uma escotilha em cima Para ventilar Eu me lembro Eu olhando isso Aquele forro Aquela Eu achava maravilhosa Depois então Que a gente teve a Blazer Muitas vezes a Blazer Estava parada ali E a A20 Ficava parada do lado E eu olhava Como a A20 Era gigante Nessa época Também fui ficando Maluco Por veraneio Veraneio Aqui no Rio de Janeiro A Rede Globo De televisão Utilizava Veraneio E a PM Do Rio Também usava Veraneio Os bombeiros Também usavam Veraneio Mas curiosamente Era uma veraneio Mais curta Eu já falei isso Se eu não me engano No Instagram Eu fiz um comentário Sobre isso Eu acho que se eu não me engano Eu não sou bom de data Com esses carros Mas se eu não me engano A veraneio parou de fabricar Em 92 Ou 93 Uma coisa assim Me corrijam Mas Para atender a demanda Da Rede Globo E da PM Frota A GM Eu não sei se foi a GM Ou se foi a Invemo Eles fabricaram Umas veraneios Mais curtas Se eu não me engano No meu Instagram Tem uma foto dela Elas eram mais curtas Elas eram veraneio Se eu não me engano Elas eram chamadas De veraneio D20 Elas eram veraneios Mais curtas Ela era tamanho normal Cabine dupla Só que naquela Caçamba enorme Da veraneio Ela era mais curta Se eu não me engano Elas eram montadas Na plataforma No chassi Da Bonanza Ou da Brasinca Então ela era mais curta Um dos carros Não sei se é D20 Um dos carros Ficaram sendo fabricados Até 95 Ou 96 E aí eles utilizavam O chassi Desse carro Que era fabricado Até 95 Essa veraneio Foi até 95 Depois eles removeram Mas ela ficou ainda Sendo usada Pela Rede Globo Pela PM Até o ano 2000 2001 Porque em 2000 No caso do ônibus O ônibus 174 Aqui no Rio Vocês já devem ter ouvido Falar Quem for fora do Rio Caso aí do Tem até um documentário Procurem Interessante A gente vê aí Zona sul do Rio No começo do ano 2000 A empresa Amigos Unidos Do ônibus O ônibus 174 Ainda não estava extinta Você vê aí Golbolinha Da PM Vem um monte de coisa interessante Táxi Voyage Quadrado Bastante coisa legal E Essas veraneios Mais curtas Elas Independente da curta Ou da longa Eu sempre fiquei Abismado Com o tamanho do carro Como a veraneio Era grande Então sempre prestava atenção E na veraneio Ela tinha aquela carinha Da A20 Não era a mesma cara Porque Eu não sei em que ano Que muda Eu sei que no Opala 88 Que ganha aquela frente Aquele farol Com o farol de milha Dentro né Até então Era o farol quadrado No caso do diplomata Utilizava o farol de milha Do lado Não é neblina Milha Do lado do farol Ali em pé A A20 do Newton É aquele Farol quadrado Aquele farol bem quadrado Mesmo E essa A20 Acabou que no ano 2000 Tem aquela história Quem assistiu Quem não assistiu Assista O vídeo sobre os carros Que fizeram parte da minha vida Que eu conto um pouco da história A gente acabou se mudando Da Lagoa Em agosto de 2000 E Eu já tinha 9 Para 10 anos de idade Eu fiquei grande Para andar no Gaúcho Em 2001 O Gaúcho foi vendido Para o Newton Depois eu não tive mais Tanto a gente Não morava mais lá Então não tinha mais o hábito De ir todo final de semana Por mais que eu tentasse Fazer meus pais Tanto meu pai Meus pais já eram separados Separados em 2000 Tanto meu pai Quanto a minha mãe Me levaram na Lagoa E tal Mas não rolava Não era sempre que dava Era uma vez no mês que dava Então não era a mesma frequência Talvez por isso Hoje A venda da Blazer A mudança da Lagoa A perda do Gaúcho Isso tudo Pode ter acarretado Assim No No fato de eu ser Tão nostálgico Com essa época Hoje Sabe Foi um marco muito grande Uma mudança muito brusca Mas enfim A verdade é que de 2001 Até 2019 Ou 2020 Eu não tive mais tanto contato Com o Newton Mas vocês me conhecem Eu não ia deixar Passar batida A placa KSN 9886 Da A20 Que foi atualizada Anualmente Anualmente Do nome Do Newton Antes de passar Para o nome da Playtime Na verdade Passou para o nome De uma outra empresa Que eles tem Que é junto com a pertença Playtime Em 2018 Imagino eu Porque O Newton já tinha 50 anos Nessa época Hoje ele está com 70 anos Aliás Eu não posso deixar de agradecer Obrigado Newton Pelas fotos Por fazer parte Da minha infância Que foi tão especial Obrigado por me autorizar A fazer esse vídeo Utilizando o nome da empresa E a placa do carro Então eles Provavelmente O carro já Já ficava em mão De motorista Na verdade No ano 2000 Já para 2001 Antes da gente se mudar Do começo do ano 2000 O Newton já havia Adquirido uma Berlingo Da Citroën E a A20 Já estava meio que Na mão do motorista Na mão dos funcionários Né E eu acredito Que eles possam Ter feito multa Ter feito alguma coisa Que o Newton acabou Removendo do nome dele Passando para o nome da empresa Afinal de contas O carro era da empresa Já nessa época Em 2018 Já havia passado Para o nome da empresa Eu pulei uma parte Nesse meio tempo O Newton acabou Adquirindo um caminhão 1113 Da Mercedes Eu não sou muito Ligado a caminhão Mas é um 1113 Se não é um 1113 É um 1313 Se eu não me engano É um 1113 1979 De placa KST 4411 Tem uma fotinha dele aí Esse caminhão Deve ter sido adquirido Em meados de 97 Ele foi Ele foi utilizado Junto com a A20 A A20 não dava conta Tadinha Apesar de ter Dela puxar uma carreta Uma carretinha grande Com vários carrinhos elétricos Não dava mais conta Precisava de um caminhão Nessa época O Newton fazia O recolhimento De todos os carrinhos De todos os pontos Hoje em dia Esses carrinhos Os jipinhos elétricos Só Estão presentes No ponto Do Tivoli Park Que era No Tivoli Park Né Porque nos outros pontos Hoje em dia Ele utiliza só Aluguel de quadriciclos Talvez porque Ficou Acabaram ficando Escassos aí Os carrinhos Enfim Acabaram caindo Em desuso Hoje não são os mesmos Os mesmos Gaúchos Né O Newton acabou Fabricando aí Em fibra Uma réplica De gaúcho Pra poder continuar Alugando Né Acho que eu tenho foto Aí se eu tiver Eu vou colocar aqui Na edição Uma foto aí De como é hoje em dia Que eu parei lá Pra tirar foto Também Então As cenas Que eu me lembro Assim Eu na varanda do prédio Eu ficava na varanda Do prédio Acho que eu tenho uma foto Em minha Da varanda do prédio Eu na varanda Assim do prédio E eu ficava olhando Esperando Da sábado Oito horas da manhã Oito e meia da manhã O Newton nessa época Eu morava em Copacabana Então pra quem conhece O meu prédio Ficava próximo ao corte Do Cantagalo Então ele vinha Da lagoa Descia Passava em frente Ao meu prédio Fazia o retorno E parava na lagoa E eu ficava ansiosamente Na janela Assim esperando E de repente Eu via lá de baixo Assim Aquela cara quadrada Grande da A20 Chegando E o caminhão Atrás Sempre a A20 Na frente E o caminhão Atrás Eu era tão doido Nisso Que eu cheguei a fazer Eu tinha um caminhão Miniatura da Mercedes E eu cheguei a fazer Réplicas E eu brincava De 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 empresa Playtime Eu pegava vários carrinhos Em miniatura Menores Botava dentro do caminhão Tinha A20 Eu deixava Pegava uns quadradinhos De Lego Fingia que eram as baterias E fazia a distribuição Dos carrinhos Era uma loucura E De 2001 Até 2019 Assim Eu não tive muito contato Vim atualizando A placa Da A20 Até que um dia Se eu não me engano Em 2006 Ou 2007 Eu tive uma grande surpresa Nessa época Eu já tinha banda Eu tive uma banda De pop rock Toquei na noite carioca Eu sou guitarrista E Acabei que Por um acaso Por uma coincidência Do destino A gente tocou muito Na inauguração Da árvore de natal Da lagoa Aquela árvore de natal Famosa Da Bradesco Seguros Foi Oferecida Por vários anos Pela Bradesco Seguros E a gente tocou Na inauguração Da árvore E por um acaso Era exatamente Onde o Newton Tinha um ponto Várias vezes Eu estive lá Tocando E nunca vi A A20 Eu sabia que estava Ainda com eles Mas nunca via Até que um dia eu vi E infelizmente Ela estava já Com a caçamba trocada Ela virou uma Uma A20 Com outra categoria Com aquela categoria De combi picape Atrás Aquela Caçamba de madeira E aí alterou A traseira dela Perdemos Infelizmente As lanternas traseiras Combridinhas De veraneio E a caçambinha Que abria Ficava escrito Chevrolet Atrás E ela ainda Estava razoável O tempo foi passando 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 Até que eu comecei No ano passado Na pandemia Eu e meu amigo João Que tem o XR3 Alguns vídeos Aqui tem Aparecem Os carros dele E a gente resolveu Já que não tem encontro Não está tendo nada A gente faz um passeio Um grande passeio Pela Orla Carioca A gente vai até a Urca O bairro da Urca E volta Toma um café da manhã Uma coisa assim Um domingo de manhã Até que um dia Eu reencontrei A A20 E ela infelizmente Claro É um carro de uso Ela está bem judiadinha Continua lá Com a carrocerinha De madeira Mas ela já está Com a frentezinha triste Ela está arriadinha Tem alguns podres Que nunca Lembrando A A20 Por muito tempo Até 2000 O Newton Adquiria A Berlingo A A20 Era o carro dele De uso diário Tinha um ar-condicionado Lá Era o carro dele De uso diário Durante a semana O Newton Se eu não me engano Era engenheiro Durante a semana Você podia encontrá-lo Aí Andando por aí De A20 Normalmente O carro aí Com 15 anos de idade Né E Acabei Não tinha um podre O carro era bem Bem cuidadinho mesmo O carro não tinha um podre E eu reencontrei O carro com alguns podres Com tecido rasgado Tem uma foto aí Com ela Tem um vídeo também Que o meu amigo Vitor Fotos Acabou fazendo dela Aí no dia Que a gente encontrou Pedir a autorização Aí pro Newton Pra parar na lagoa Pra poder fazer Umas fotos E aí E aí Ele botou o GNB 98 Para lá Algo O que é 85 Algo Algo É Pra ter Caralho Algo 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 Deixou aqui. Tá aí as fotos. Eu andei fazendo um post aí no meu Instagram sobre esse carro. É difícil falar desse carro e não se emocionar, né? A 20 tá trabalhando aí a todo vapor. Ainda prestando o mesmo serviço que prestava em 1996. Firme e forte. O Newton me contou que ela nunca deixou na mão, né? Sempre fazendo as manutenções... Claro, exigindo as manutenções normais, né? De um carro. Mas nunca deixou na mão esse carro, nunca enguiçou. Teve até um episódio, acho que em 1999. E ela carregava uma carretinha, né? Com os carrinhos elétricos. E a carretinha soltou e entrou dentro de uma loja de conveniência. Num posto. Deu uma danificada aí na loja de conveniência. Mas o carro nunca deixou na mão. Tá aí, tá na mão do motorista. E hoje ela carrega aí essa carretinha enorme de quadriciclos. E tá aí firme e forte. Volta e meia eu vou passear no domingo. E de carro antigo. E tô vendo aí a 20 sempre paradinha ou andando. Realmente o dia que eu parei do lado dela pra tirar foto. Que eu tenho a foto aí na frente dela. Realmente foi muito impactante. Muito emocionante pra mim. Esse carro aí colaborou também pra eu gostar de carro de 15 anos de uso. Por isso que talvez eu tenha a Fielder, né? E prova aí que os carros mais antigos são realmente muito duráveis, né? Olha só, o carro tá servindo até hoje. Não tá no seu melhor esplendor, né? Ela tá esquisita, né? Tá com a frente meio... Ela tá com as laterais da frente meio baixinhas, assim, meio arriadinhas. A frente dela, alguém deu um toque com ela. E a frente dela tá meio troncha, assim. Mas tá aí firme e forte com as setinhas e o farol original. Ninguém modificou a frente pra moderna. Lamentavelmente ela tem umas coisas de fio aparecendo. Não tem mais o ar-condicionado que tinha anteriormente embaixo. Ela tem uns gatilhos aí pra que funcione a... Enfim, é um carro que eu acho que... Se um dia eu tivesse acesso, assim... Se um dia, de repente, unir... É um carro que eu tinha coragem de encarar e voltar ela pra carroceria original. Vai uma obra aí, um desafio... Acho que talvez um dos maiores desafios que uma restauração possa ter, né? Mas é um carro que me interessa muito. Um carro que é muito legal. Ela tem GNV hoje em dia, enfim. O carro tem bastante obra, mas tá aí. Firme e forte. Então é isso. Mais um carro aí que fez bastante parte aí da minha vida. Outro fato curioso, fazer uma observação curiosa. Outro fato engraçado, né? Que na garagem do Newton, onde ele morava em Copacabana, era muito apertada, né? Eu fiquei contando essas histórias pro Newton. Hoje o Newton tem 70 anos de idade. Eu fiquei conversando com ele, contando essas histórias pra ele. Ele ficou impressionado como a minha memória... Era boa, né? Porque eu era muito criança, né? E... Ele ficou impressionado como a minha memória... Pra me lembrar de 25 anos depois, né? 20 anos depois, 25 anos depois. Como é que eu lembro disso tudo. E a garagem dele era estreita pra você sair da garagem. Então toda vez que ele saía... Quase todo sábado eu via a A20 faltando um pedaço da seta direita. Do carona. E aí no domingo já tava com a seta. Provavelmente ele comprava uma seta paralela, botava no lugar e pronto. Depois do final de semana seguinte tava quebrada de novo. Durante vários finais de semana eu presenciei isso. Então é isso. Muito legal, né? Essas histórias aí de... De carros que fizeram parte da nossa vida. É isso. Espero que tenham gostado aí. E um grande abraço.